MAPA RBR Essa postagem foi feita no dia 16 de abril e tem a seguinte legenda Será que você consegue adivinhar o local em que os alãs estão modelando? Uma dica, seguindo a reformulação do sul Essa foto aí mostra o que parece um graal cara, lá no sul do Brasil né Essa plaquinha aí parece a do graal mesmo E como todo mundo sabe, o sul do Brasil aqui no mapa RBR Ele é bem simples, bem basicão mesmo né cara Ele foi construído aí lá no início do mapa mesmo Então o jogo era muito mais limitado né cara, com relação a recursos aí pra desenvolver E também era só o Wagner cara, que trabalhava no mapa RBR Então não tinha como fazer nada tão grandioso como a gente tem hoje aí Com o tempo foram melhorando, aprendendo O jogo também foi evoluindo né cara E acredito eu que hoje seja mais fácil de fazer o mod tanto de caminhão quanto de reboque Né, de mapa também Essa reformulação do sul eu não posso garantir pra vocês que vai vir na próxima atualização Porque quem realmente vai saber disso é o Wagner tá cara E ele não falou nada sobre tá Mas sim, pras próximas atualizações nós teremos a reformulação do sul já vindo pra gente ainda esse ano E a principal novidade que nós tivemos aí né cara, que já foi dito pra gente que realmente vai vir na próxima atualização É uma melhoria né, nos caminhões do mapa RBR tá Então a Scania 112 e 113 receberam melhorias aí, modificações tá, ficaram mais legais de customizar E o Zalan fez uma live há um tempo atrás aí, onde ele mostrou um pouquinho dos novos opcionais que nós vamos ter aí Pra Scania 112 e 113 Bom, vocês viram aí O vídeo do Zalan, onde ele mostrou um pouquinho dos novos opcionais da Scania 112 e 113 do mapa RBR E outra coisa também que já foi dito pra gente pelo próprio Wagner tá É que na próxima atualização os caminhões do mapa RBR serão liberados, separados do mapa né Não foi dito pra gente com muitos detalhes como isso vai acontecer né Até porque eles falaram que vai ser disponibilizado free Então eu não sei cara Pelo que tudo indica, eles vão liberar tanto o Scania 111, quanto o 112, 113, mais o Mercedes 1938 Vão liberar de graça pra todo mundo e vai ficar separado do mapa né Essa postagem né cara, que fala um pouquinho sobre o caminhão ser liberado free Foi feita no dia 3 de julho É uma postagem bem recente Mas eu não posso dizer muito sobre Porque não foram muitas informações divulgadas Eu não tenho muita autonomia pra dizer alguma coisa aqui tá Mas é basicamente isso aí rapaz, nós não tivemos muitas novidades divulgadas pra próxima atualização Foi basicamente isso aí que eu consegui extrair de novidade pra vocês Sobre a próxima ou as próximas atualizações do mapa RBR Até porque a equipe agora tá focada 100% em trazer a DLC do Mato Grosso do Sul pra gente tá Então, sobre atualizações mesmo, não tem muito o que falar Pois o foco é em a DLC Então é isso rapaz, se você gostou do material que eu trouxe pra você hoje Não esquece do like E aproveita também e se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações aí Pra você receber avisos sempre que eu postar novos vídeos, beleza? Também não esquece de compartilhar com seus amigos aí que ajuda muito no feedback E tamo junto, graças rapaziadas Até o próximo vídeo Fui